A excelência nada mais é do que um compilado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário. Ele falou, se você pegar a vida de um atleta de elite, qualquer atleta de elite que você pegar, do fisiculturismo, da natação, da corrida, do triatlon, qualquer um, e você filmar ela em time-lapse e passar um filme da vida do cara, da vida profissional, pelo menos, útil ali, profissional, da atleta, você dorme nos primeiros minutos. É entediante a vida de um atleta. Ele vai para a academia, treina. Leve para o mercado, come, descansa, treina, come. Aí, no final de semana, ele vai para o lugar, aí volta. Aí, come, treina, come, come. E quando eu entendi isso, sempre que eu estou desmotivado com alguma coisa, eu lembro disso. Falo, cara, eu preciso fazer, pelo menos, pegar esse negócio, colocar ali. Tipo, eu preciso fazer as coisas que são simples, que nada tem de extraordinário, porque a excelência mora na realização desses comportamentos de forma constante. Você treinar uma semana com intensidade, você fazer dieta uma semana com intensidade, você investir três meses, é fácil, velho. Qualquer um faz isso. Qualquer pessoa que você pegar aqui desse escritório, desse prédio inteiro, e falar, amanhã eu quero que você faça dieta sem errar. Grama por grama, e vai à academia, e vai treinar, e no final do dia você invista um pouco do seu dinheiro. Todo mundo vai conseguir, 95% das pessoas vão conseguir. Agora, a pessoa fazer isso por cinco anos é muito difícil.